Oi gente, aqui é a Kevlin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é retoque de progressiva. Eu faço progressiva, que não é a base de formol, e também é um passo único. Meu cabelo é um cabelo crespo 4C, que atualmente está em tratamento. O primeiro tratamento é em relação à minha química passada, guanidina, que ela causou afinamento nas pontas do meu cabelo, e com isso meu cabelo está quebrando. Vai continuar quebrando, mas eu estou tratando ao máximo para retardar essa quebra. E também tratando da Tricorrex nodosa, que no mês que vem eu acredito que eu vou finalmente me livrar dela, porque eu vou fazer um corte, só estou esperando a lua cheia para poder me livrar de vez dessa Tricorrex nodosa horrorosa que não sai do meu cabelo. Já no começo do vídeo vou pedir para você deixar o like, que ajuda muito na divulgação do canal. Depois de lavar os cabelos, eu fui desembaraçar e eu apliquei um creme multifuncional da Dabelle, a fim de proteger as pontas do meu cabelo, caso caísse alguma quantidade da progressiva nos meus fios, onde eu não queria que a progressiva agisse. Se você não quiser, não achar que é necessário, não precisa, tá? Isso é totalmente opcional, é só uma forma mesmo que eu vejo de proteger ainda mais as pontas do cabelo, além de ter proteção térmica, porque eu fui secar o cabelo também, para deixar ele mais de úmido a seco, para poder aplicar a progressiva. No site oficial diz que o cabelo, dizia que o cabelo tinha que ficar 100% seco, depois eles mudaram e botaram que o cabelo podia ser úmido. E agora não tem mais o passo a passo no site, então assim, não sei o que está rolando. A progressiva que eu estou usando chama Select One e a marca é Prohal Cosmetics. Eles falam que é uma máscara de tratamento e em alimento capilar, e ela tem Luminis System, óleo de coco, colágeno hidrolisado e ácido lático. Essa é a minha raiz, eu estou há 3 meses e exatas 1 semana de crescimento capilar, desde o meu último retoque, que foi dia 24 de fevereiro, e no dia que eu estava gravando esse vídeo, era dia 31 de maio, ou de março, e eu não achei que meu cabelo cresceu muito nesse tempo, ele já cresceu bem mais, ele estava com 2 dedos de raiz encolhida, né, esticando, dava 3 dedos, mas eu já tive mais. A título de curiosidade, eu fiz essa progressiva com o restinho de produto que tinha no pote. Como vocês podem ver, eu espremi tudo o possível, mas no final deu tudo certo e ainda sobrou um pouquinho dentro da embalagem, que claro, eu vou jogar fora, não dá pra reutilizar, mas eu consegui economizar também na aplicação e deu tudo certo no final, então dá pra fazer com pouco produto aí, pra quem tiver curiosidade, só um detalhe, né. Eu deixei o produto agir no meu cabelo por exatas 1 hora, e eu comecei a contar o tempo de ação desde o momento em que eu fiz a primeira aplicação. Eu sempre começo aplicando nessas divisões que tem no cabelo, e depois eu vou detalhando a aplicação todinha, porque essas partes que tem a divisão, que é a de cima e a do centro da minha cabeça, elas são mais crespas, então eu gosto de começar por elas, e eu fui aplicando desse jeito exatamente onde estava o meu cabelo crescido, eu não deixei ir pras pontas e nem ir pra onde já estava alisado, eu realmente concentrei aí, e eu fiz essa aplicação por todo o cabelo. E aí 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 Depois do meu cabelo E aí 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 vai começar a alisar já desde a escova eu fui esticando essa parte aí fazendo uma escova realmente me dediquei um pouquinho, tava no máximo de quente e quando eu ia pra ponta eu diminuía a quentura do secador pra poder secar as pontas do cabelo mas na raiz eu coloquei no máximo do meu secador, e o meu secador ele é da Taif e é da linha Taif Style 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 You want me to say somethin' I come up with nothin' Maybe we can talk until we figure out a topic Been so long in my head Caught up in my feelings Finalmente chegou a parte da prancha e eu decidi pranchar dessa forma. Eu passava a prancha 10 vezes em cada mecha, uma mecha fina, não fina, transparente, mas também não muito grossa. Então eu passei 10 vezes a prancha, tentei me dedicar ao máximo em contar todas as passadas de prancha, mas claro, teve algumas que ficaram 9, outras que ficaram 13 vezes, acontece. E depois que eu terminasse de passar essas 10 passadas de prancha, eu vim pegando todo o cabelo novamente em mechas mais grossas e passando 5 vezes bem devagar a prancha. Eu quis testar dessa forma para ver o quanto que iria agredir do meu cabelo e o quanto que iria alisar também. E eu só vou ver isso quando eu lavar o cabelo, quando eu ver realmente se alisou ou se não, porque eu estou testando formas de reduzir o volume do meu cabelo, reduzir o volume, não alisar o meu cabelo, mas de reduzir o volume sem agredir tanto nessa hora da prancha, porque eu acho que isso está causando muito afinamento ao cabelo. A parte mecânica em que a gente realmente prancha o cabelo é o que causa o afinamento, não é exatamente o produto da progressiva. Quanto mais pranchadas você der, se você der de 15 a 20 vezes, de 20 a 25 vezes, como manda a progressiva para alisar realmente, o nosso cabelo crespo 4C, ele vai realmente afinar. E não é isso que eu quero. Então eu prefiro um alisamento progressivo em que no próximo retoque, essa parte que eu estou alisando agora, aí sim ela vai ficar 100%, do que deixar ela 100% agora e fazer o fio sofrer muito e não ter nenhum tempinho para se recuperar. Na minha cabeça isso faz mais sentido, mas se você não gosta, passe de 15 a 20 vezes, de 20 a 25 vezes, dependendo da espessura do seu cabelo. A minha prancha chama Malina, ela tem a placa de Turmalina e eu faço em 230 graus, o máximo que a prancha tem e o recomendado também pela marca. Essa placa não é a placa recomendada para fazer alisamentos térmicos, a placa recomendada é uma placa de titânio, mas como eu não tenho, eu faço com essa prancha e sempre deu certo. O que define se vai alisar muito ou pouco não é essa placa e sim a quantidade de vezes que eu passo a prancha. Então assim, para mim, está funcionando super essa prancha. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo para quem quiser comprar também. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo para quem quiser comprar também. Para mim, está funcionando super essa prancha. Para mim, está funcionando super essa prancha. E aí 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 Tchau!